Fala comigo, rapaziadinha, beleza? Olha só, nesse dia 27 do 12 de 2023, o último leilão aí do Mila, vendeu uns carrinhos baratinhos aí, pessoal. Lembrando que o Mila, ele facilita pra vocês em 12 vezes sem juros. Não, 12 vezes sem juros não, perdão, é 12 vezes. Em até 12 vezes. Agora, se é sem juros, não tem que perguntar pra eles, mas que facilita aí, né, a metade do carro. É assim, pessoal. O carro custou 10 mil, 5 mil parcela no cartão e 5 mil tem que pagar a vista, beleza? Até a metade ele parcela no cartão até 12 vezes, beleza? Fala comigo, rapaziadinha, beleza? Olha aí, lote 6, lote 6, pessoal. Tá aí a Azira, Azira 3.3 V6, a gasolina 2010, 2011. Rapaziadinha, olha aí, que oportunidade. Isso é pra quem gosta, né, gente? Pra quem gosta. Se você tá procurando uma nave dessa, você tem que procurar, lógico, o canto mais barato que tem, olhar o que o carro tem, o que o carro não tem, pra ir tá fazendo um bom negócio. Sempre é assim, pessoal, sempre é assim. E o canto mais barato que tem, pessoal, aí, ó, leilão de carro. Ele tem uma tabela FIP de 44.512, ó, tem um detalhe ali pra fazer, você viu, né? Tá, ele tem uma tabela FIP aí de 44.512. Ele foi vendido, pessoal, foi liberado como venda por 24 mil reais. Mas, e aí, rapaziada, 24 mil reais. Nesse carro, você compraria ou não? Uma tabela FIP de 44 mil. E aí? É um bom negócio ou não? Aí, rapaziadinha, ó, lote 17, ó, um arranjo, né, XLT 2.5, 4x2, flex, 2014, 2014. Aí tem um detalhe ali, como vocês observaram, né? Mas, gente, você que tá procurando uma caminhonete, você que tá procurando aí, procurando igual maluca aí, não encontra barato. Até porque você não viu meus vídeos ainda, porque quando você vê, você depara aí, ó, uns carrinhos que tem alguns detalhes, tem alguns detalhes pra fazer, claro, né? Mas, gente, importante é saber que você tem a chance ou a possibilidade de levar um carro desse aí no precinho, beleza? Esse aí é o site do Mila, tá? E essa caminhonete aí foi vendida simplesmente no precinho. Ela tem uma tabela FIP, pessoal, de 86.171, tá? E ela foi vendida realmente, na minha visão, preço maravilhoso. Olha aí, como é que tá o estado de conservação da danada. Foi vendido, pessoal, é liberado como venda aí, ó, por 42 mil. Tabela de 86.171, você compraria? E aí, você tá procurando, você compraria? Cara, cara, se você tem vontade de comprar uma dessa, no mínimo que você faz é procurar um leilão mais próximo da sua cidade e ir no presencial, beleza? É nós, tamo junto. Ela tem a tabela FIP, papai, olha aí, 86 mil, é a mesma, tá? 2.5 flex 4x2 XLT 2014. E aí, foi um bom negócio ou não? Comente aí. Mais um carrinho bacana aí, pessoal. O Fiat doblou cargo 1.4, tá? Essa aí é a cargo, beleza? Olha a porta como é que tá, tá vendo? Amassadinha, então você tinha que ver a porta, aquela amassadinha ali também, ó. Tá? E aí, vai olhando o carro todo, né? E aí, pessoal, você decide quanto que vai pagar nele. Passou do seu orçamento? Não precisa da Marlance. Esse veículo aí, esse utilitário, foi vendido no milanleilões.com.br, beleza? E lá o carro fica pra todo mundo ver, tá? Esse leilão fica na Raposo Tavares KM20, tá bom? Em São Paulo, tranquilo? Ele tinha uma tabela FIP, pessoal, de 43.970. Aí, um utilitário bom, bacana, pra vocês adquirir no leilão. Não compre no escuro, vá no presencial, faça um bom negócio sempre. Esse carro, pessoal, foi vendido aí por 21.800. Uma tabela FIP de 43.970. Gente, esse carro é recuperado de financiamento, então, você já comprou pela metade da FIP. Metade, como eu explico sempre, é bom sempre comprar pela metade. Cara, mas não consegue? Consegue sim, é só ter paciência. Beleza? Comprou pela metade aí, pessoal. Claro que é lucro na seta. Isso aí a gente não tem dúvida, ok? Ela tem uma tabela FIP aqui, é de 43.970. E aí, bom negócio ou não, pessoal? Mais um carrinho aí, pessoal. Mais um carrinho. Chevrolet S10 LTZ 2.4. Olha só. 2.4, 4x2. Ela é flex, tá bom, pessoal? Aí, mais uma oportunidade, papai. 88.653 é a FIP, tá? E poderia ser sua. Ela é uma LTZ Flex, tranquilo? Aí, como que tá bonita. Você perde negócio se quiser. Porque sempre tá tendo oportunidade pra vocês, sempre. Olha aí que oportunidade bacana. Você que quer comprar uma S10, tá? Você não tem aí 80 mil, mas queria comprar uma dessa de 80 mil. Quanto que você poderia dar nela? Quanto? Quanto que você tá disposto a pagar numa caminhonete dessa? Pois é, pessoal. O que você acabou de ver aí é verdade. Ela foi vendida aí, ó. Por 41.400. Que oportunidade bacana. Cara, mas eu tenho dúvida. Dúvida? Vá no presencial. Não arrisque. Tem dúvida? Não arrisque. Vá no presencial. E você vai fazer sempre um bom negócio. Se você não conseguir comprar nesse dia, não tem problema, gente. Sempre vai ter leilão. Toda semana tem. Ok? Ela tem uma tabela FIP aí de 88.653. E aí, na sua opinião, o negócio ou não? Comente aí. Mais uma oportunidade bacana aí pra vocês, pessoal. Tá aí, ó. Tá? Isso aí, pessoal. É um i30, né? 2.0. A gasolina. Olha aí. 2010, 2011. Olha que oportunidade bacana. E poderia ser seu, né? Aí, molecadinha, que curte. Se você curte, papai, olha aí. Acabou de perder, né, pai? A molecadinha pira, hein? Fala a verdade. Show de bola, pessoal. Esse carrinho aí, ele foi leiloado, né? No milaleilões.com.br. E a cara da molecada? 37.511 é a FIP, tá? Olha aí o carrinho aí, ó. Tá? Por quê? A FIP é 37. É porque esse câmbio é manual, não é câmbio automático. Se fosse automático, ele era mais caro um pouquinho, né? A FIP mais alta. Tá aí, pessoal. Mas foi vendida aí por 21 mil. 21.100. Uma tabela FIP de 37.511. Cara, é uma oportunidade bacana, 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 bacana. Você gostou? Comente aí, ok? Ele tá com a FIP de 37.511. É porque esse aqui é o manual, né? Esse aqui não é o automático. Ele é o câmbio manual. Por isso que ele é um pouco mais barato. Se fosse o outro, era 41 mil. Mais um carrinho aqui, pessoal. O lote 65, ó. A Spin, né? A Spin aí, a LT 1.8. Cinco lugares. Flex. 2014, 2014. 40 mil. 40.642. É a FIP desse carro aí, ó. E aí? Você tá procurando um carrinho desse aí? Tá procurando. Mas encontra por quanto aí fora? Por quanto fora de leilão? E no leilão? Por quanto que sai um carro desse? Esse carro saiu barato demais. Mas, pessoal, barato demais, tá? Na minha opinião, foi um excelente negócio pra quem comprou. Beleza? Olha só, pessoal. Ele saiu aí por 20 mil reais. 20 mil. Você compraria uma Spin por 20 mil? Tá aí, pessoal. Foi vendida por 20 mil reais. Uma tabela de 40.642. Eu acho que foi um bom negócio. E você? O que você acha? Comente aí. E deixe nos comentários a sua opinião sobre esse lote. Ok? A tabela ficou de 40 mil reais. 40.642. E dois. E dois.